Música Cerca de 200 mil pessoas já conquistaram uma vaga no mercado de trabalho por meio do portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho. O serviço permite que o cidadão pesquise e se candidate às vagas existentes no Sistema Nacional de Emprego, o CINE, em todo o país. O procedimento é todo feito pela internet por conta própria, sem necessidade de sair de casa ou depender de um intermediário. Desde o início do ano, a ferramenta já disponibilizou 700 mil oportunidades de emprego. O sistema oferece ainda ao trabalhador informações sobre o seguro-desemprego, abono salarial e oportunidades de qualificação profissional. Todas essas informações e o passo a passo sobre como acessá-las estão disponíveis no portal Mais Emprego na internet. De Brasília, João Pedro Neto. Música